Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de acompanhamento aí do mercado, o mercado da soja em Chicago acabou recuando hoje de 10 a 12 pontos nos principais vencimentos, milho pouco dentro da estabilidade, um pouquinho para baixo em alguns vencimentos, mas nada muito diferente do fechamento de ontem. E olha que hoje foi dia de relatório do USDA, todo mundo já previa que esse relatório seria um relatório morno, mas pelo que o USDA trouxe, aparentemente foi até morno demais. Vamos confirmar isso com o Carlos Kogo, lá da Kogo Inteligência em Agronegócios, está aqui o Kogo com a gente, bem-vindo meu amigo, obrigado pela participação. O que você achou do relatório hoje, Kogo? É, o relatório realmente, como você citou na introdução, ele, a gente até pode chamar assim, dessa vez, de um relatório conservador, cauteloso, sei lá. Na verdade, o relatório não refletiu os ajustes que o mercado esperava, não só em relação aos estoques dos Estados Unidos, que seriam reduzidos, isso, claro, em função do ritmo de exportação que está forte, e isso valeu, inclusive, para os dois grãos, tanto para a soja e para o milho, porque foram mudanças mínimas, mas também chamou a atenção deles não terem prestado nenhum tipo de atenção nos números de outros países importantes. O caso da Argentina é um caso que chama atenção, o caso do Brasil ficou dentro do esperado, esses números que talvez a gente devesse analisar rapidamente, porque, como eu penso nesse momento, é um relatório que o mercado provavelmente não vai dar importância e vai relativizar e vai dar mais importância para o que está acontecendo no mundo real, das exportações, da redução da safra da Argentina, da queda de estoque nos Estados Unidos, das exportações fortes. O relatório a gente deve avaliar, mas com reserva, só para não deixar de informar o nosso querido telespectador. Muito bem. Bom, então, superado o relatório, Kogo, o que vem por aí? Vamos imaginar para a segunda-feira em diante, né? O que o mercado vai focar e, enfim, o que podemos esperar em termos de formação de preços? Bom, primeira coisa, só para não deixar também passar totalmente batido, né? Houve uma redução, um aumento, leve aumento na previsão de exportação dos Estados Unidos, totalmente descasado com o ritmo que os americanos estão vendendo soja. Então, foi muito pontual e o acerto que foi feito resultou em um estoque final igual. Ou seja, uma mera acomodação de números. Parece que alguém não estava com muita vontade de mexer em nada. Eu não estou aqui fazendo aquela crítica que eu detesto de manipulação. Não é nada disso. É excesso de cautela, talvez, de não mexer em números, enquanto ainda tem um bom tempo de ano comercial ainda, né? Então, talvez, quem não deixar isso para fazer nos meses seguintes, né? Então, isso me chamou a atenção também, por exemplo, não ter reduzido a safra da Argentina. A estimativa foi repetida, ou seja, o SD estima 47,5 milhões de toneladas e hoje, na Argentina, a nossa consultoria parceira e também a Bolsa Mesos Cereais, a Bolsa de Rosário, já trabalha com números 4, 5 milhões de toneladas abaixo disso. Pode parecer pouco importante, mas não é, porque a Argentina, além de ser o terceiro maior exportador do mundo, tem um, como a gente sabe, né? É um grande exportador de farelo. E isso aqui vai, com certeza, abrir muito mercado para farelo de soja brasileiro esse ano. E é um fator altista para o mercado interno, de farelo e de grão. E isso foi simplesmente menosprezado pelos norte-americanos. E elevaram a produção do Brasil, que está correto, que é um número que está alinhado já com o que as consultorias estão trabalhando, próximo dos 136 milhões de toneladas. Nós, por exemplo, estamos com 135,9. Então, até aí, eu acho que está correto. No mais, a Argentina é um número que foi desprezado, que deveria ter sido reavaliado. Agora, essa mudança fez com que os estoques globais da soja, em especial, aumentassem. Isso deu uma falsa impressão de mais oferta, Kogo? Na sua opinião. Ah, deu. Essa sim, é uma falsa impressão mesmo, porque não é isso que está acontecendo, não é isso que o mercado está refletindo, não é isso que o movimento de exportações globais está mostrando. Então, realmente, isso aqui, talvez o número mais difícil de engolir seja haver um estoque de passagem global, 3 milhões de toneladas maior. Isso não faz o mínimo sentido. Repetir já seria quase um absurdo. Agora, aumentar, aí já virou uma engenharia de números, para não dizer uma outra coisa. Muito bem. Bom, mas o mercado hoje repercutiu. Tanto que Chicago acabou negativo. Repetiu, exatamente. O mercado, como sempre, dá a devida atenção para o relatório do ST, e, como a gente sempre fala, é um relatório sério, bem feito, um trabalho bem feito, e o mercado repercutiu. Mas vamos convir que é uma baixa bem leve, né? Ou seja, é aquela baixa só para dizer que você ficou surpreso em não terem mexido com os números. Talvez ser lido dessa maneira é melhor. Muito bem. Daí, segunda-feira, é outra história, então, Kogo? A outra história é porque o mercado vai começar a avaliar o ritmo de exportação do Brasil, que vai pegar tração agora. Abril e maio já vão ser dois meses de exportações cheias, bem cheias. A demanda chinesa forte, apesar de todos os rumores de peste fina africana poder causar alguma desaceleração. Isso não vai acontecer, não está acontecendo. E também essa quebra da safra da Argentina, que também está sendo meio menosprezada pelo mercado de maneira errada, porque os argentinos têm mais de 40% do mercado global de farelo de soja, e isso vai mexer no mercado de farelo, que, aliás, dos dois coprodutos, farelo e óleo, é o que mais perdeu o valor relativamente. Óleo recentemente teve bem, teve uma mudança de patamar e o farelo acabou não acompanhando. O óleo está acompanhando muito o óleo de palma. A gente vem numa situação de baixos estoques globais de óleo de palma, a própria alta do petróleo e do biodiesel para o óleo de soja diretamente também. Então, são dois fatores que estão jogando a favor da alta do óleo de soja já há um bom tempo. Tanto que o grupo de oleaginosas, hoje, no mundo, é o item, grupo, que mais sobe preço relativamente em relação a outros grupos. Grupos cereais, grupo açúcar, grupo lácteos. É o mais forte de todos, que está muito mais em cima da média, hoje é o grupo das oleaginosas, os óleos vegetais. Então, descolou muito o preço do óleo de farelo de uma maneira até um pouco estranha. E agora, com essa notícia, ou quando vier a notícia de fato de uma quebra na salva da Argentina, que é bem grande, vai mexer no mercado de farelo, sim. E o Brasil vai acabar usufruindo desse espaço deixado pela Argentina no mercado de farelo. Isso é bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Mas deixa eu só comentar contigo esse fechamento de hoje. Maio se mantendo acima dos 14 dólares por bucho. É um bom indicativo? É um ótimo indicativo. É um sinal de que esse patamar está bem consolidado. O mercado já entende que não deve descer mais disso. Isso já vem acontecendo. A gente já vem vendo uma mudança proporcional, como sempre ocorre nos futuros. Proporcionalmente, os contratos mais longos também já vêm se posicionando em níveis um pouco mais altos. Eles vêm se movimentando como é normal no mercado futuro. Se sustenta mais os vencimentos mais curtos. Os mais longos, do ano que vem e do segundo semestre, começam também a se consolidar em patamares mais altos. Até então já tinha muitos contratos mais longos querendo se aproximar de R$ 11,50, R$ 11,80 por bucho. E agora começou a se afastar bem disso. Isso veio também de uma expectativa de uma área menor plantada nos Estados Unidos, com o último boletim de a criagem deles. E até onde a gente acompanhou, essa tendência não vai ser contestada, pelo menos até junho, quando tem outro relatório confirmando o tamanho da área dos americanos. Mas qual o potencial que isso ainda tem para precificar a soja, principalmente essa de novembro, Kogo? É uma excelente pergunta. Pelo seguinte, na verdade, a gente pode dizer que não há um número de safra para os Estados Unidos. Porque aquele número de safra que foi divulgado lá atrás se baseou numa ideia de que a área cresceria mais que 8%. E a área vai crescer um pouco mais que 5%. E a área de milha não vai crescer nada. Então, isso tudo muda todos os planos. A conta é bem simples. Você mesmo multiplicando uma produtividade média bem alta, mais alta que o americano consegue, 3.400 quilos por hectare, aquele número lá já não vai existir. Nesse momento, o que dá para dizer é o seguinte, aquele número divulgado de safra americana não existe mais. E quando o mercado reavaliar o verdadeiro número de safra americana, que não vai ser mais nem recorde, talvez, vai ficar apertada a conta para os Estados Unidos para a próxima temporada. Isso significa que a tendência dos mercados ainda é buscar novos preços? É, porque faltou eu responder esse final. Eu não creio que o mercado já tenha precificado essa falta dessa informação ainda. O mercado hoje só olhou o relatório, mas ainda, claro, desde a divulgação da área crescendo menos, já houve um impacto positivo, mas ainda vai vir a surpresa agora quando for incorporado esse número a partir dos próximos meses, começa a se incorporar esse número, nas prospecções de 21, 22, e vai se ver uma safra americana ainda abaixo daquilo que já não seria uma grande safra. Bom, daí o mercado vai tentar buscar, vai tentar atrair o produtor americano. Você vê a possibilidade de lá na frente, lá em junho, a gente ter um outro cenário, Kogo? É possível, mas mais para cima de preço. Ah, é mais para cima? Mais para cima, porque veja bem, o que pode, nesse momento, seria muito difícil fazer uma mudança de planos nos Estados Unidos. A não ser que você esteja mencionando, se eu talvez, desculpa se eu não entendi, de uma nova pesquisa trazer um número maior. Bem, aí eu concordo. Aí não, vamos supor que venha uma nova pesquisa em junho e informe uma área maior e a pesquisa fique para trás essa. Bem, aí ok, aí eu concordo, a gente teria um nível de preço talvez já ir mais estacionado, até mais pressionado. Mas se confirmar esse número que está aí, o mercado pode ganhar mais força, mais força de sustentação e até de alta, porque o Brasil está muito vendido, os fretes marítimos continuam caros ainda, então a China continua demandando com muita força, não foi dimensionada a quebra da safra da Argentina, tem muitos fatores que não foram fechados aqui ainda. Mas eu concordo com você, nós temos que esperar realmente qual o número real que ele vai ser traçado para a área nos Estados Unidos. É uma surpresa muito grande esses 5% aí. Porque quando a gente olha para novembro hoje, a gente olha em números absolutos e faz a comparação com o ano passado, são muito melhores. E quando a gente faz a comparação com o milho, a soja ainda é melhor que o milho, ou pelo menos traz uma vantagem em termos de faturamento maior que a do milho. Será que isso não vai estimular o produtor a aumentar essa área? Essa é a nossa dúvida, né? É, essa é a nossa dúvida e eu vou confessar que a minha dúvida também, porque nós até, um grupo de consultores, a gente vem conversando sobre isso, qual seria a capacidade do americano nesse momento, início de abril, mudar de ideia? Então, dentro de tudo o que a gente viu acontecer, né? Dificuldade de entrega de insumos, neve atrapalhando carregamentos, né? Foi uma série de coisas, estamos tendo todo um problema global, os americanos tiveram que antecipar a compra de fertilizantes, de sementes. Houve um ano que foi muito diferente. Foi um ano que, quando você vê o produtor americano, ele não compra insumo na época que ele comprou. Ele geralmente compra tudo muito em cima da hora, justamente por isso, para tentar tomar, às vezes, uma decisão mais pontual, vou fazer um pouco mais de milho, um pouco mais de soja. E esse ano, quando ele viu a disparada do preço de fertilizantes, isso começou na virada de dezembro a janeiro, eles saíram as compras de maneira muito forte, muito forte. Ou seja, provavelmente, naquele momento, quando esse produtor foi fazer essa compra do fertilizante, e também depende muito de Marrocos, depende muito de China, né? E outros fornecedores globais, ele deve, nesse momento, o americano deve ter pensado, o que eu faço? Eu compro fertilizante, eu compro formulado isso para essa cultura ou para outra? Por isso que eu estou afirmando agora. Virar chavinha esse ano vai ser mais difícil. Não vai ser tão fácil, porque foi um ano diferente. O americano tem uma tradição, ele compra com maior tranquilidade, ele compra em cima da hora. Mas tinha duas ameaças. Uma que foi uma ameaça do governo, que haveria aumento de alíquota de importação de fertilizantes, de algumas origens. E a outra foi a disparada do preço mesmo, né? Do hidrogênio, do potássio, do fósforo, que vinha cinco anos em dólares, praticamente, ou caindo em nível muito baixo. E foi uma alta muito rápida e muito forte. Alguns itens subiram muito em dólar. E todo mundo saiu comprando. Aliás, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, onde nós já estamos aí com mais de 80% dos adubos vendidos, né? Tudo em função dessa alta que houve. E para o americano que faz a conta em dólar, que tem uma moeda estável, né? Se assustou. Assim como se assustou o brasileiro, se assustou também. E antecipou a compra de insumos. A condição de virar a chave, eu acho que está muito limitada esse ano. E isso, então, dá sustentação para um volume de oferta americana não das melhores. Apenas, ok, isso se o clima ajudar. É, isso é bem importante falar. Primeiro, a gente fez uma comparação entre soja e milho. Primeiro, isso significa que não houve, ou teoricamente não vai haver crescimento de área de milho. Então, esse milho aí, segunda-feira, ele simplesmente vai abandonar o relatório e vai seguir na balada dele rumo aos 6 dólares por bolso. E aqui, na soja, a coisa vai ficar apertada e o mercado está precificando aquele número que foi anunciado. Uma safra razoável, alguma coisa ao redor dos 100, acima de 125 milhões de toneladas. Provavelmente, o número que virá posteriormente ao mercado vai ser de uma produção abaixo de 125 milhões de toneladas. Porque na conjuntura atual, é uma coisa bem apertada. Bem apertada. No ritmo que o americano está vendendo soja e que o mundo está comprando soja, vai ficar bem apertado. E aí, o mercado de soja vai abrir espaço para valorizações maiores à frente, se isso que nós estamos falando se confirmar. Muito bem. Ficou muito claro aí o posicionamento e as possibilidades aí de movimentação do mercado. E para o Brasil, Kogo? O que a gente tem que prestar atenção agora? A primeira coisa que eu acho que a gente já esperava e acabou acontecendo foi os prêmios virem ficar negativos. Então, hoje mesmo, eu estava já olhando, reverificando os prêmios dos portos. A maioria daqui em diante já são prêmios positivos. Inclusive, já há prêmios bem positivos para embarques, por exemplo, em julho, agosto. Muito mais altos do que os embarques para maio, que também já estão positivos. Então, se o câmbio não cair, não deve cair, o câmbio vai acabar flutuando nisso? Isso acho que é um outro ponto também que tem que ser levado em conta. A chance do câmbio cair agora passa a ser quase nula no Brasil, frente a tudo que aconteceu, está acontecendo. A gente, botando isso numa planilha, a gente vê a cada mês que passa, valores maiores para a soja no interior do Brasil. Então, isso vai se refletir em preços maiores para os embarques ou para as vendas no esporte nos meses de maio, junho, julho, agosto e assim por diante. Isso significa que o produtor não precisa ter pressa para vender nesse momento, Cougar? Ah, realmente nesse momento não precisa não. Inclusive, para os clientes aqui da consultoria, a gente está pedindo que não faça negócio agora, que não é uma boa ideia. Por quê? Porque a maioria já fez o negócio necessário para a aquisição de insumos, que foi muito antecipada esse ano no Brasil. Então, fazer negócio agora, uma simples venda no mercado esporte, porque o preço é alto realmente, não é recomendado porque a gente tem uma situação de prêmio que está claramente mais alto para os embarques nos meses posteriores. E como não há nenhum cenário de um câmbio cair e também pode fixar o câmbio, pode fixar o prêmio, etc. Realmente não compensaria fazer uma venda agora. Bom, daí tem a questão dos prêmios que, como você bem falou, estão se modificando, estão mudando de lado aí. Isso, qual que é o seu entendimento? É uma falta de oferta do produtor, uma falta de participação do produtor, ou é a China retomando aquela compra mais agressiva dela, Cougar? É as duas coisas, mas eu acho que tem um outro fator aí que a gente deveria também levar em consideração, que é a questão de o atraso que aconteceu, né? Todo esse atraso, não ter exportado absolutamente nada, um navio em janeiro, né? E a quantidade de fevereiro também foi, para o Brasil foi mínima, né? Então, aí você começa a olhar, os prêmios já vão para R$ 40,00, R$ 50,00, eles efetam o quê? Um porto menos ocupado, né? Um frete menos pressionado, foi muita pressão em cima do frete rodoviário, foi muita pressão em termos de demorra, de embarque, aconteceram filas, e o atraso aconteceu. Ele já estava previsto desde o ano passado, e ele aconteceu de fato, né? A safra, de fato, ela começou a vir para o mercado em março, de fato. Então, nós vamos gradualmente recuperando o prêmio em função da recuperação do ritmo de embarques, e a China, obviamente, vai começar a se voltar para comprar no mercado físico brasileiro mesmo, né? Fazer posições no mercado local aqui. Você não acredita que a PSA possa atrapalhar essa demanda chinesa? É, eu só ia completar dizendo assim, eu realmente acredito que os prêmios vão se recuperar com força, e eles tiveram muito a ver com a atraso na colheita. Desculpa a interrupção aí, tá? Não, eu que interrompe, desculpa. É, que é nada. Eu não acredito pelo seguinte, nós estamos acompanhando muito de perto isso. A gente trabalha com muitas empresas de rações aqui, inclusive empresas que atuam dentro do mercado chinês, e relatam que a demanda está muito forte por aditivos, nutrientes, pré-mix, o que significa que eles estão produzindo mais rações. E se isso é, de fato, bate com os números das indústrias fornecedoras de nutrientes específicos, que são muito poucas e que é fácil de mensurar isso, porque elas são as mesmas que vendem, inclusive para grandes preparadores de rações, grandes fabricantes de rações, e eles veem um movimento muito forte na China. Então, isso significa que eles estão moendo, estão moendo soja, estão moendo milho, estão fazendo mais rações. Então, isso não casa com a história da PSA ter todo esse recrudescimento, que é verdadeiro. Hoje, estava, inclusive, conversando com um cliente do setor de rações, e o que se vê é que a questão da PSA vai ser um ponto muito importante de seguir para frente. Não que ela tenha sido deixada de lado, mas o fato é que parece que daqui a pouco a gente vai poder dizer que os chineses estão dando um passo de volta para 2018. Eles estão voltando para a mesma situação que estavam há dois, três anos atrás, quando começaram a recuperar os rebanhos de fato, e provavelmente começou de novo a gente pensar que está havendo uma perda de controle da situação da PSA africana. Muito bem. Então, a gente tem pontualmente aí o que pode acontecer nesse primeiro semestre. Mas você lembrou da possível crise aí da Argentina com a falta de soja para esmagar e transformar em farelo. Isso vai ser benéfico para o produtor no segundo semestre, Cogo? As indústrias brasileiras, elas podem ter uma participação diferenciada do ano passado, por exemplo? Podem. Já é mais um ano que o Brasil vem exportando bem em farelo, vem se mantendo bem no mercado de farelo. Tem um outro ingrediente aí que a gente está em aberto, que a gente saber se o governo vai reduzir ou não a mistura do biodiesel, do B13. O pedido do setor é B13 para B10. E isso mudaria toda a equação, porque se você precisar esmagar menos soja para fazer óleo e reduzir a mistura, você reduz a oferta de farelo. E se não reduzir a mistura, você aumenta a oferta de farelo. Isso está em aberto. A gente tem que considerar que está em aberto. Não tem uma posição final. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar com essa variável ainda sem conhecer ela devidamente. Isso influencia a demanda interna, obviamente. Claro, porque você é obrigado a esmagar mais. Então, você, de certa forma, amplia a oferta de farelo e tem mais farelo tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Agora, num eventual acirramento dessa situação, tendo menos farelo ainda, ou seja, esmagando menos porque precisa menos óleo, vai ter menos farelo ainda. E aí, a situação, o preço do farelo pode ser de uma pressão de alta que ele não está havendo nesse momento, não está ocorrendo nesse momento. Agora, cabe também destacar, para não esquecer, que já está havendo um movimento, dá para dizer, não coordenado, mas um movimento de uma expectativa de que haja uma desaceleração de alojamentos, principalmente no setor avícola, que está passando um momento muito ruim. Muito ruim mesmo. É um setor que já está trabalhando há um bom tempo, com uma margem ou igual ao custo ou abaixo dele. Aí, o setor de suínos, que vinha de um ano espetacular, já está com uma margem muito ruim mesmo. Hoje, ou ela é zero ou é negativa. Só que o setor de suíno tem um tamanho menor e parece que tem uma capacidade de se recuperar mais rápido, porque os chineses continuam comprando muita carne suína. Agora, o setor de frango já vem, desde o ano passado, exportando muito pouco, ou seja, muito pouco, quando eu digo que é crescendo muito pouco. Praticamente não cresceu a exportação, cresceu em março agora, mas no ano passado praticamente não cresceu, no acumulado do ano praticamente não cresceu, está muito concorrido lá fora e é o que mais pesa, porque a gente tem uma produção de 4 milhões de toneladas de carne suína e 14 milhões de frango. Então, são proporções totalmente distintas. Um movimento de retração da avicultura impactaria muito na demanda de farelo. Mas você vê algum potencial do auxílio emergencial ajudar esse mercado, já que é um mercado alternativo importante de proteína e mais barato? A turma vai para o frango e para o ovo de novo. Isso não tem nenhuma dúvida. O que eu penso aqui, tenho colocado nas consultorias, e eu fiz recentemente consultoria para dois bancos somente sobre inflação, e o que a gente enxergou foi o seguinte, esse auxílio que está aí, ele é muito pequeno. É um cobertor, realmente. Eu não quero ficar só criticando, porque está cada vez mais difícil por parte do governo ajudar. Primeiro, porque ele é muito menor. Então, acho que só isso aí já explica. O auxílio emergencial foi uma coisa no Brasil muito importante no ano passado. Não pode não ter sido maravilhoso, mas os números de varejo, eles são impressionantes, porque as pessoas passaram a consumir isso que nunca compraram na vida. E para quem está em uma classe C, B ou A, isso soa piada, mas não é piada. As pessoas tiveram acesso a presuntados, presunto, ketchup, creme de leite, pessoas da classe D e E, vindas do auxílio emergencial, consumindo produtos básicos, ovos, carne de frango. Esse que está aí agora, não dá para comprar 40% de uma cesta básica. Então, veja bem, é claro que a pessoa vai canalizar esse gasto para quê? Para arroz, feijão, farinha de trigo, frango e ovos. Agora, pensar que ela vai conseguir demandar os mesmos níveis de proteína que ela demandou no outro auxílio emergencial, de forma nenhuma. Ou seja, o arrefecimento da produção deve acontecer e, consequentemente, o consumo por ração também. Também, porque a gente realmente, nesse momento, não dá para contar com uma melhoria expressiva de exportação de carne de frango, que seria uma saída para o setor. E o mercado interno vai, sim, claro, demandar mais carne de frango. Vai, mas não na proporção que foi no ano passado. Mas isso chega a ser um problema para o segundo semestre em termos de demanda das indústrias? Aí eu vou dizer que não. Não é suficiente para aliviar um pouco a pressão sobre a demanda de farelo, mas não o suficiente para provocar, por exemplo, uma baixa no preço, porque a oferta de matéria-prima é tão escassa que esse efeito não seria suficiente para gerar uma pressão de baixa. Vai, no máximo, equilibrar aí as coisas. No máximo. É muito pouca soja para muito setor demandante. Você tem biodiesel, você tem óleo consumo humano, que vai ser sempre preferido também na questão da ajuda emergencial e que ainda está bastante elevado o valor. Você tem uma demanda do setor de suínos, de bovino, cultura de leite, de corte, confinamento. Então, não, não, realmente não é suficiente para isso. Não vai frear uma alta do preço do farelo. Muito bom. E a gente entende, então, que 2021 se confirma aí como um ano de bons preços para a soja. É, aí sim cabe também uma consideração muito importante. A gente tem que dizer que de preços para o produtor, maiores na média. Por quê? Tem que se lembrar de uma coisa que a maioria, nas lives que a gente tem feito, eu tenho destacado muito isso. O ano passado, a turma sentiu o cheiro do preço alto. Esse ano, ela está botando a mão no preço alto. Sentiu o cheiro por quê? Porque, vamos lembrar, a disparada do preço foi no segundo semestre. A maioria já tinha ou fixado ou já vendido. Tanto é que teve vários, né? E levantaram hipóteses de quebrar contratos, né? De não entregar, não cumprir CPRs, defô de operações barter, né? Uma série de coisas foi levantada, né? Procurando advogados, etc. Por quê? Porque muita soja vendida a 80 a 100 e chegou ao fim do ano com a soja a 160, 180. Esse ano, a gente já entrou com a soja nesse nível. Então, todo mundo vai pegar, pelo menos uma grande parte da safra, com um preço bem elevado, desde o começo do ano, no spot, e ainda vai pegar também as fixações do ano seguinte, a preços bastante elevados, que estão sendo relatados pra gente aqui. Preços num nível muito mais alto dos que foram feitos no mesmo período do ano passado. Então, é um ano diferente, onde uma parte muito maior de produtores, vai conseguir auferir os ganhos de um preço mais alto. Mas isso significa rentabilidade maior, Kogo, do que o ano passado? Sim, significa. É? Sim. Porque se você ponderar isso, colocar numa planilha, isso gera uma média de preço maior. Legal. Muito bom. Carlos Kogo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre bom te ouvir, sempre bom saber o que você está pensando aí pra ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, viu, Kogo? Prazer é nosso. Um bom final de semana a todos e cuide-se. Estão passando o pior momento da pandemia, mas a fascina está chegando e logo o negócio vai bombar muito esse ano. É isso aí. Um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu, Kogo. Um abraço pra você. Tá aí, Carlos Kogo, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando a situação do relatório do USDA, a influência desse relatório na formação dos preços. A partir de segunda-feira, o que pode acontecer com o mercado? Analisou o primeiro semestre para o mercado internacional e Brasil e analisou o segundo semestre também em termos de demanda aí pelo produto brasileiro e como os preços podem se comportar. Ou seja, a gente tem uma análise completíssima aí com cenários importantes a serem discutidos e visualizados pelo produtor brasileiro para se programar aí para futuras comercializações. Obrigado pela participação. E antes de encerrar, deixa eu passar o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá para a tela, vamos ver como encerraram as cotações. No vermelho, como a gente já adiantou, maio, 14,03 dólares por bushel, 12,25 de queda. Julho, 13,98, queda de 11,5. Setembro, 12,92, queda de 10. Novembro, 12,63, queda de 10 pontos também. Vamos ao milho. Para maio, 5,77 dólares por bushel, queda de 2,5. Já os demais vencimentos ficaram no azul. Julho, 5,62 dólares por bushel, subindo 0,75. Setembro, da mesma forma, 0,75 de alta com 5,10 dólares por bushel. E o dezembro fechou a 4,96 dólares por bushel, com alta de quase 2 pontos. Para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo reagiu bem. Maio, 6,38 dólares por bushel, 10 de alta. Mesma alta para julho, que fechou a 6,40. Para setembro, 6,41 dólares por bushel, 9,5 pontos de elevação. E para dezembro, 6,46 dólares por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. São números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto